Olá pessoal, então nessa videoaula nós vamos estar chamando esse relatório aqui que foi criado na aula passada, tá? Então pra chamar esse relatório em modo de execução, a gente vai abrir o formulário de cadastro de clientes, vamos acrescentar aqui um botão, ok? Nesse botão aqui a gente vai dar o nome pra ele de relatório, então vou alterar a propriedade deste dele, relatórios, na verdade só relatório no singular, dá dois cliques no botão, então quando eu clicar nesse botão ele vai executar o código que eu vou colocar aqui. Eu vou criar uma variável aqui do tipo file, então escrevo file, dou um ctrl espaço aqui pra ele importar a biblioteca, ou se não, clico aqui na lanternazinha e mando ele fazer a importação, na lampadazinha, vou adicionar a importação pra Java e o file, vou criar minha variável, vou chamar ela de arquivo ou de relatório, tanto faz, igual a meu file e aqui dentro dos parênteses do file eu vou dizer onde que tá o meu relatório, tá? O meu arquivo, ou seja, esse arquivo aqui ou o compilado dele que é o Jasper. Bom, então aqui eu vou falar ponto barra, ponto barra é a pasta onde vai estar o executável do meu programa, então o meu executável vai estar dentro da pasta do projeto mesmo, ok? Então vai estar aqui, e aí dentro dessa pasta eu vou ter a pasta relatórios e o arquivo relatório, underline cliente Jasper. Vou fazer o seguinte, então aqui eu vou colocar relatórios, aqui a pasta onde tá o arquivo de relatório, e aí eu vou copiar o nome do meu arquivo, ctrl c, ctrl v. Feito isso daí, eu vou criar aqui uma biblioteca agora, que pra trabalhar com relatórios, tá? Então, aqui na pastinha bibliotecas, lá em projetos, eu vou aumentar aqui um pouco o zoom, então tô aqui no meu projeto, aqui na pastinha bibliotecas, vou clicar com o botão direito, adicionar biblioteca, vou criar uma nova biblioteca, vou chamar essa biblioteca de relatórios, relatórios, vou dar um ok, e vou adicionar alguns arquivos nessa pasta. Então esses arquivos, eles vão estar aqui, no meu caso, eles estão aqui, c dois pontos, usuários, Ivan, app data, home, netbeams, 8.2, módules, e aí eu vou selecionar esses arquivos Jasper, aqui ó, então Jasper é a empresa que produz o e-report, que é o que a gente tá utilizando. Vou selecionar esses quatro arquivos, adicionar, vou clicar em adicionar de novo, no EXT aqui, vou apertar ctrl A pra selecionar todos eles, esses aqui, vamos ver aqui ó, do hibernate, a gente não precisa selecionar, tá ok? que a gente tá utilizando Eclipse Lindo. Bom, e aí então a gente pode clicar em adicionar, dar um ok, e adicionar biblioteca. O conflito dele vai acrescentar aqui pra gente, a biblioteca de relatórios. Ok? Beleza. Então vamos voltar aqui, vou dar dois cliques no botão relatórios, e a gente vai continuar o código. Então vou criar aqui uma outra variável, que é o jrbincollection, e eu nem vou terminar de escrever, vou dar um ctrl espaço aqui pra ele completar pra mim, fazer a importação. Então jrbincollectiondatasers, vou chamar de dados, new jrbincollectiondatasers. no construtor aqui dentro dos parâmetros, eu vou passar a lista, que vai ter os dados que vêm do banco de dados, e o parâmetro falso, pra ele não colocar a descrição nos campos. Ok? Então basicamente que eu tô convertendo a lista, com os resultados que eu tenho da consulta, que estão aqui, da mesma jeito que a gente trabalhou aqui com ela, e aí dentro dessa lista, então tem os resultados que vêm do banco de dados, e eu tô transformando esses resultados, pra uma coleção de dados, que podem ser enviados pro relatório. Bom, depois de fazer isso daí, vou criar outra variável, que é o jasperprint, é um relatório que pode ser impresso, vamos chamar aqui de imprimir, igual a jasperfielmanager, aí eu vou dar um contra espaço, pra ele também completar o comando, ele já faz a importação, ponto, fielreport, então a gente vai preencher o relatório, e aí pra preencher o relatório, eu vou colocar aqui, a minha variável arquivo, relatório.getAbsolutePath, então aqui eu tô passando, qual que é o endereço absoluto do meu relatório, qual que é o caminho dele, cê, dois pontos, barra, onde que ele estará, eu não tenho nenhum parâmetro, então vou pôr nulo aqui, e vou pôr a variável com os dados, que é os dados que eu quero imprimir, no meu relatório, ok? Digitando esse comando, ele vai gerar um errinho aqui, isso é normal, eu vou clicar aqui nessa lanternazinha, e vou pedir pra ele circundar a instrução com trycat, isso quer dizer o que? Pode ocorrer um erro, em tempo de execução, nessa linha de código, e eu vou tentar executar, se houver um erro, aí eu vou tratar esse erro, então clica aqui em trycat, ele vai try tentar, executar isso daqui, se ocorrer um erro, ele vai pegar o erro aqui, eu posso fazer alguma coisa com esse erro, no caso aqui ele já criou algum código, esse código serve só pra gerar um log do erro, pra gente poder estudar depois. Bom, depois de criar o relatório que pode ser impresso, a gente vai criar aqui uma outra variável que pode, a gente vai poder visualizar o relatório, então, Jasper Viewer, o visualizador de relatórios, é igual a meu Jasper Viewer, deu o ctrl espaço de novo pra ele completar o código pra mim, aqui eu vou dizer que eu quero visualizar esse relatório que pode ser impresso, eu vou pôr um falso, que eu não quero fechar o programa, na hora que eu fechar a janela de visualização, o visualizador.setvisible.true, então, pra meu relatório ficar visível, minha janela de visualização ficar visível, então, esse código aqui que a gente usa pra exibir o relatório, tá ok? Vou dar aqui um botão direito, executar arquivo, ele vai executar o programa, bom, abri lá o formulário de cadastro de clientes, se eu clicar em relatório, ele vai abrir, então, pra minha janela com o relatório, aí esse relatório eu posso imprimir ele, ou posso salvar ele, pra visualizar posteriormente, então, por exemplo, eu quero salvar em PDF, relatório de clientes, vou clicar em salvar, vou fechar aqui o meu programa, mas, ele vai ter salvo aqui, relatório de clientes, então, tá aqui, ó, o meu relatório salvo em PDF, ok? Bom, pessoal, então, essa aula fica por aqui, e aí 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 Obrigado.